Boa noite gente, hoje a gente vai estar sorteando aqui na loja da Avenida Couto Levite o primeiro vale-compo de R$270,00 pela rede central de conta A gente está aqui com o nosso coleguinho, a Paula vai tirar o primeiro prêmio agora neste momento, tá bom? Olá coleguinho, peste o olhinho, vou voltar, a gente vai passar, vou colocar a mão no seu lado Vamos lá, saiu o primeiro banhador, os dados compreendidos corretamente O banhador é Gérico Santos da Rosa É da BR-262, quilômetro 24 Vocês conferirem o primeiro banhador Agora a gente vai para o segundo vale-compo também Aqui estou a loja de tradição Retira mais um pouquinho Pode colocar a mão lá no fundo E pode fechar O segundo banhador está dentro, planta todo o princípio corretivo O primeiro banhador é G.L. Pepe Conato Jardim Tamburi Vitória Pega o segundo banhador de pão Então esses são os dois banhadores do primeiro sorteio Vale-compo de R$150,00 pela central de conta